Ih, rapaz, tá chovendo! É mesmo? É porque tu que foi buscar uma cerveja Mas tá em branca? É a nuva, é a nuva e nil Trancou tudo? O nil tá de moto, né? Olha lá, pra lá tá tranquilo Não, larga a moto aí nil, vai de carro com ele Agora que tu morrendo você pega Tranca ela É ruim, deixa aí, você sempre fala isso, né? Ô, Tuca Você demorou que a chuva caiu Pra lá um bairro, foi não? Não tem aqui Não tinha latão não? Não tem, mas eu esqueci lá Ah, mas você esqueceu lá Não quer beber não Não, não quer beber não Essa aí tá boa Tô cheio, por quê? Eu não tô cheio Eu e tu? Dá pro Amaral aí Ei, você prefere litraço de quatro ou litro cheio? Tá aí, ó Esse papel caiu O que é o nome é? Tô me junto Chega aqui pra mim, ó É eu, né? Já chegou aqui Você vai comer essa pedra aí? É, que não É, que não Em cima tem uma caixinha de isopor dessa manhã assim, ó Vou lavar ela e deixar aqui embaixo de plantão Ah, é? Agora você falou tudo, hein? Falou pouco, mas falou tudo Aqui, né? É Tem umas formas de gelo lá, pega e põe dentro, né? Põe dentro, né? Põe dentro, né? Põe dentro, né? Põe dentro? Não jogou de dama, velho Esse jogo de vocês tá valendo beijo, né? Põe, eu não tô jogando nada Ninguém quer pegar ninguém Ninguém quer pegar ninguém Mas só aquele, é... O... 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 O Bim vem devagarzinho É, o Bim vai... Chega bem É, é chuva Vê se para, hein? Aí pronto, acabou Aí acaba, velho Aí não dá mais, não Acabou Foi isso Agora acabou de acabar Aí, filho Não dá mais nada De qualquer jeito, mestre Acabou, mestre Eu tinha falado uma vez Você não viu? Ah, é, vai dar isso É... Mas ele vai dar mais uma pedra Não dá mesmo Oi Peraí Aí, o Bim vem Tá atrasar o meu pião lá no lado, não? Não Ah... Ele tá morto Morto? Ele tá morto? É, oi, vai comer agora Vai, vai comer aqui É, oi... Deixa eu ver, peraí Ai, tá quente Esse vermelho aqui Você mata ele Isso é batalhinho Você mata ele Esse vermelho pode vir pra cá Ele vai cá Essa aí acabou, ainda não A vermelha virou churrasco Será que vai pegar essa pedra? É, oi É, o Mengão Vamos que vamos É, aí Tira a mão da pedra do cara Não, não Rapaz 30 pedras contra duas, não dá não, velho Para, acabou o jogo Vai jogar beijo É, tá valendo o beijo. Acabou, 80 pedras contra duas, não dá não. Pô, Tineo, não envergonha o filme aqui não. Ih, comi três. Acabou, acabou, acabou. Que isso? Infartou, infartou. Ué, não tem jeito. Os pirulhos vão lá, tem que entregar lá. Sou eu, né? É. Vai lá lá, vou jogar agora.